As estações do ano vem e vão No verão o sol, no inverno o frio Na primavera a chuva e as cores do outono Qual das estações é a sua preferida? Verão, como é bom brincar Lá fora, no rio a me banhar Um solão, sorvete e limonada Verão é a estação mais ensolarada Outono, olha só essas cores Nele os dias ficam um pouco mais curtos Em casa nós decoramos tudo Pois no outono é a festa do Halloween As estações do ano vem e vão No verão o sol, no inverno o frio Na primavera a chuva e as cores do outono Qual das estações é a sua preferida? Inverno faz frio e pode nevar Quando neva, fica legal de brincar A neve brilha e o frio não importa Inverno é a estação em que tudo está em hibernação Primavera, tudo recomeça A vida brota e os pássaros vão cantar O sol brilha e a chuva vem pra regar A primavera é a estação das flores As estações do ano vem e vão No verão o sol, no inverno o frio Na primavera a chuva e as cores do outono Qual das estações é a sua preferida?